A história dos vaqueiros que trabalham nos fazendeiros, que ficam puxando o saco dos fazendeiros, quando ele chega na idade, vejam o que o fazendeiro faz com ele. Eu vou só falar a música, mas muita gente já conhece essa música. Chama-se Vaqueiro Velho Cansado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.